Ação contra a mudança global do clima. Esse é o ODS número 13 da Agenda 2030 da ONU e o tema do episódio de hoje. Eu tô aqui na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, eu vou direto pra zona sul. Eu vou conversar com a Alicia Murim, ela é coordenadora do portfólio de políticas climáticas do WICS, um instituto clima e sociedade. O WICS é uma organização filantrópica com o objetivo de ligar atores e recursos pra agenda de mudanças climáticas e desenvolvimento. A Alicia vai explicar pra gente como o WICS funciona, qual a função dela na organização e como eles têm atuado contra a mudança global do clima. Eu trabalho muito com novos públicos. Desde, por exemplo, explicar a mudança do clima pra uma liderança religiosa, até mostrar pra um designer como é que eles podem contribuir concretamente pra isso ou falar com os jovens e como é que eles podem atuar, seja através de manifestações, seja participando das cópias, enfim. Cada um com as suas capacidades, mas sempre atuando em benefício da ação climática. O Brasil, ele, historicamente, tem sido uma liderança muito importante na agenda climática internacional e na agenda de desenvolvimento sustentável como um todo. Isso, claro, é um pouco um reflexo da Eco 92 e da liderança que o Brasil teve ao longo desse tempo, mas também tem a ver com o próprio perfil do Brasil, perfil morfológico. A gente tem a Amazônia, não só o Brasil, mas, enfim, a gente tem uma floresta gigantesca pra cuidar, recursos hídricos, água. A gente tem muita terra e tem uma vantagem comparativa muito grande em relação a outros países, do ponto de vista internacional. E a gente foi evoluindo um bocado, especialmente nessa agenda de direitos indígenas, de desmatamento, mas a sensação que eu tenho é que a gente deu uma certa estacionada. E é preciso agora aprofundar o conhecimento sobre o que é desenvolvimento sustentável na prática. Como é que isso se traduz nas cidades, nas grandes cidades do país? Como é que isso se traduz nas pequenas cidades do país e na política, por exemplo, na política climática ou na política de transporte? A gente está justamente, eu acho que, num momento de ter uma ressignificação do que é essa liderança em desenvolvimento sustentável pro Brasil. Acho que é importante lembrar que o Brasil foi muito chave, foi muito ativo nessa transição, digamos, dos objetivos de desenvolvimento do milênio pros ODS. Hoje a gente não está vendo essa liderança se manifestando, mas tem muita gente na sociedade civil, no setor empresarial, que é muito comprometido com os ODS de maneira geral. Então, acho que uma coisa importante é traduzir pras pessoas o que isso significa e quais são os benefícios de você seguir essa agenda pra o desenvolvimento econômico e pra vida das pessoas. No fundo, a gente está falando de qualidade de vida, né? Está falando de redução de desigualdade, não é uma visão conservacionista do meio ambiente, nem nada disso. Na verdade, é como que você usa de forma mais estratégica o que a gente tem de melhor. Uma coisa muito importante que está ao alcance de todo mundo é a escolha de o que consumir, né? O que consumir, quanto consumir e de onde consumir. Uma das coisas mais fáceis que a gente tem que fazer é descobrir de onde que vêm as coisas que a gente compra, né? De onde vem a comida que a gente compra. Quanto mais próxima da nossa casa for a comida, menor é o impacto na mudança do clima que ela vai ter. Outros exemplos. Deslocamento. Se você puder evitar usar carro, é muito melhor, e puder usar, por exemplo, o transporte público, é muito melhor do que você usar um carro para, às vezes, um quilômetro, dois quilômetros de distância. Por fim, eu acho que é importante demandar das escolas que essa discussão aconteça. Então, algo que, se você tem um filho ou uma filha numa escola, em qualquer idade, pode ser de pré-escolar a vestibular. Demanda da escola, do diretor da escola, da diretora, uma discussão sobre isso. Por que não? Acho que é muito importante envolver os jovens e as jovens nessa discussão, porque, no final dos contos, a gente está falando do futuro deles e delas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho